Originalmente original Garoto do sete Moleque do sete tá muito misturado É meu parceiro Sá, velho Pode mandar, CB Manda pra ele Se cê querer pá, já vou martelar O que eu menos quero é me gabar Eu já sofri na vida, não ligo pra mídia Só quero ver os números aumentar Vou falar na humildade, a nossa verdade Tá fazendo até o homem chorar Imagina as bandida que venda nas pistas Gastando dinheiro sem parar Geralmente ela corte o que tem na costura Começa na meia, termina na blusa Elas olham, elas furam a lupa Sabendo que é 24k Nessa parte coloca a censura Eu ia colocar a travessura Mas minha mente eleva a ternura Cantando pra criança escutar São pingu é letra, minhas letras é chuva Refrescando aqueles que escutam Não canto pra cor, pra peso ou pra altura Eu canto pra me descarregar Tudo que eu vejo, mulher e dinheiro Eu carrego na mente conforme o tempo Escrever é o meu descarrego Pra mim sempre poder inovar Posso ser dono desse mundo inteiro Mas pra mim deitar no travesseiro Tenho que ser honesto primeiro Senão nem adianta deitar Porque na vida Os loucos vão sempre viver A jogada tem que aposar alto E muita sempre pouco o bebê Eu tô na bala Na luta Na busca do progresso Que meu desabafo traga o sucesso A melhora do time é tudo que eu peço Meu Deus, eu tenho na vida Só os loucos vão sobreviver Pra jogar tem que aposar alto E muita sempre pouco o bebê Eu tô na bala Na luta Na busca do progresso Que meu desabafo traga o sucesso Essa melhora do time é tudo que eu peço E se o sucesso cantar Quero cast e erva Bandida e arrebento E se o sucesso cantar Matar os bicos na inveja Melhor que tá tendo É o CB na voz novamente Originalmente original E agora tudo set É que hoje a onda tá gigante Mas sei que ela já foi marola Lembra das vezes que contava moeda Pra ir de busão pra escola Lembra das nave que ia olhando Quando o meu naipe era de humilde Hoje boa parte dela tá no pano Tudo piscando pra vir pra suíte Sei que dinheiro faz dinheiro E pra tá nessa porra é só maluco Mas se a vida é um jogo Pedrinho o parceiro As cartas é funk, skank e truco É muita chave, é BM nas pistas É muita treto e amarra no mar Mas a meta é agomar pra coroa Com o chofé dirigido o Jaguar Eu quero o Brasil Pois São Paulo é pequeno Hoje eu quero tudo Pois eu vim do nada Sofri pra caralho Pra cima o veneno Sobre mil degraus Pra brilhar nessa estrada Porque na vida Só os loucos vai sobreviver Pra jogar tem que apostar alto E muito é sempre pouco, baby Eu tô na bala Na luta Na busca do progresso Que mil desabafo traga o sucesso A melhora do time É tudo o que eu peço Meu Deus Porque na vida Só os loucos vai sobreviver Pra jogar tem que apostar alto E muito é sempre pouco, baby Eu tô na bala Na luta Na busca do progresso Que mil desabafo traga o sucesso A melhora do time É tudo o que eu peço E se o sucesso canta Quero que a gente bandida Monee arrebenta E se o sucesso canta Quero ver minha coroa No melhor momento Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tchau.